O anfiteatro da Associação Empresarial não está tão cheio como poderia estar em tempos normais, mas está no máximo permitido pelas regras de isolamento social em tempos de pandemia. É mais uma reunião do NERJ, Núcleo do Empreendedor Jovem da Associação Empresarial de Pato Branco. Jovens empresários que se reúnem com frequência para, através do núcleo, vivenciar experiências de network e aprender uns com os outros. É o caso do jovem empresário da área de marketing e comunicação, Guilherme Fiorentin, 22 anos. Ele busca no NERJ a experiência dos que estão há mais tempo no mercado para aprender e compartilhar dificuldades do mundo corporativo. Hoje mesmo a gente falou do NERJ sobre como é muito mais fácil estar junto com as outras pessoas para fazer algo. Então o movimento toma muito mais força. Então isso que para mim foi legal. Eu consigo trocar bastante experiência, consigo ter ideias para o meu negócio, que talvez no deles funcionou e no meu pode funcionar também. E principalmente a questão de força, de estar todo mundo unido em volta de uma causa. E a partir disso você tem mais impacto no município e nas decisões. O associativismo é sem dúvida a melhor bandeira para qualquer setor enfrentar suas dificuldades, buscando no coletivo a melhoria de processos. O NERJ agrega cada vez mais novos integrantes, jovens empresários, que empreendem e contribuem para o desenvolvimento socioeconômico de Pato Branco. Uma coisa que a gente precisa é ter mais união dos empresários para buscar ações que a gente possa passar nesse momento de pandemia. Porque unidos a gente consegue chegar a soluções melhores para todos que a gente consiga crescer.